Por muito tempo, São Paulo foi conhecida como a Terra da Garoa. A cidade que nunca dorme passava dias embaixo dos chuviscos que atrapalhava os fins de semana no parque. A capital paulista tem uma área territorial de 1.522.986 km² e uma população de 11.451.245.000 habitantes, o que a torna a cidade mais populosa do país e uma das maiores do mundo, sendo o centro financeiro do Brasil e responsável por 10% do PIB. A cidade cresceu de forma rápida e desordenada, trazendo vários problemas por conta da falta de planejamento urbano. Mesmo dotada de uma infraestrutura repleta de equipamentos urbanos, o centro da cidade vem sofrendo com o abandono e decadência nas últimas décadas. Para entender a situação, naveguei por várias notícias e o motivo para isso estar acontecendo é o que eu te conto a partir de agora. Até a metade do século XX, o centro era o principal distrito financeiro da cidade e considerado o coração de São Paulo. E além do desenvolvimento econômico, o centro de São Paulo também se destacava pelo seu viés cultural. A região era culturalmente rica, com diversos teatros, casas de shows e outros estabelecimentos do tipo. E ao mesmo tempo também era importante no âmbito dos negócios. As milhares de lojas, empresas e escritórios no centro de São Paulo eram essenciais para a economia da cidade e a região contava com um alto fluxo diário de pessoas saindo dos bairros para trabalhar no centro. Diante disso, foram investidos vários milhões de reais para a construção de rodovias, edifícios e obras para transporte público. Afinal, uma boa infraestrutura era essencial para o desenvolvimento da cidade. Porém, a urbanização acelerada em outras áreas de São Paulo impactou diretamente no panorama da parte central da metrópole e o poder público não deu conta das demandas que surgiram a partir da década de 1970. A urbanização descontrolada da cidade de São Paulo fez surgir um grave problema a degradação da sua área central. Hoje, a infraestrutura do centro da cidade carece de uma atenção especial e, apesar de tudo, há sinais de que isso esteja mudando. Atualmente, o centro paulista vive um momento de decadência e sensação de miséria e esse declínio é prolongado e não vem de hoje. O grande número de moradores de rua e fachada desbotada dos prédios históricos do município são as maiores provas. O problema mais grave da cidade de São Paulo é o abandono social. O estudo feito pela UFMG e publicado pelo site G1 mostra que São Paulo conta com mais de 52 mil moradores de rua e boa parte está no centro da cidade, em prédios abandonados ou invadidos. Isso causa um impacto negativo também na economia, pois o centro de São Paulo conta com milhares de lojas fechadas e alguns pontos do centro dão a impressão de uma cidade fantasma, completamente à mercê do abandono e descaso. Os imóveis desocupados em São Paulo representam 12 vezes a população de moradores de rua na cidade, sendo 588.978 unidades habitacionais abandonadas ou não utilizadas pelos seus donos. Muitos estão invadidos e com milhares de famílias vivendo em situações degradantes, correndo sérios riscos de vida e contando com a sorte. Com esse cenário, o que temos são prédios históricos abandonados ou em péssimas condições estruturais, edifícios públicos e particulares invadidos, lojas fechadas em uma região que sofre com a violência e outros problemas sociais. A área central de São Paulo possui cerca de 48 prédios com risco de desabamento e, além do aspecto visual, muitas construções estão com suas estruturas internas comprometidas. O centro de São Paulo passa por diversas ações e, embora algumas de fato já estejam sendo colocadas em prática, ainda falta muito a ser feito. O poder público, por meio de parcerias com a iniciativa privada, tenta revitalizar a infraestrutura do centro de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo diz estar disposta a investir na revitalização de imóveis no centro da cidade, subsidiando em até 25% do valor do projeto aprovado. Esses investimentos criaram uma onda forte na recuperação dos prédios antigos do centro e a Prefeitura de São Paulo quer atrair novos moradores para a região para qualificar a vida de quem já vive no centro. Mas, para os moradores do Complexo Mauá, a revitalização não trouxe bons vizinhos, pois acabaram por morar ao lado da Cracolândia. Os 210 apartamentos do Complexo Mauá foram entregues em 2021. A construção foi realizada em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado, como parte importante de projeto de revitalização do centro de São Paulo. Mal sabiam que hoje teriam que enfrentar a difícil situação de serem vizinhos da concentração de dependentes químicos da Cracolândia, que se estabeleceu na Rua dos Protestantes logo atrás do Complexo Habitacional. Desde 2014, São Paulo adota o modelo de IPTU progressivo, onde se os donos dos imóveis não derem o devido uso a eles, o imposto começa a subir e, depois de cinco anos, o imóvel pode até mesmo ser desapropriado pela Prefeitura. Essa medida está amparada na Constituição, onde diz que o poder público tem o poder de interferir caso determinada propriedade não cumpra com seu papel social. Isso significa que se um prédio não está sendo utilizado para moradia, atividades econômicas, sociais ou culturais, pode ser desapropriado. Isso nos faz questionar se faz sentido revitalizar o centro de São Paulo sem antes resolver os problemas como a Cracolândia. É preciso planejar não apenas na resolução da infraestrutura que está em mau estado, mas também no que fazer com os dependentes químicos e a população de rua. É preciso criar mecanismos para que a decadência do centro de São Paulo não volte a acontecer. Tudo isso tendo muito cuidado com a gentrificação, quando o processo de transformação e revitalização das áreas urbanas causam um encarecimento do custo de vida e uma segregação social. O centro de São Paulo merece uma atenção especial, carece de iniciativas concretas para solucionar o problema de abandono e decadência. Mas além de elaborar projetos e criar planos para mudar a cara do centro histórico da capital paulista, o mais importante é tirá-los do papel. Me diz aí o que você acha da situação que se encontra no centro de São Paulo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Para descobrir como eu estou levando esse canal do zero a 100 mil inscritos utilizando o algoritmo humano, dá uma olhada na aula grátis que eu deixei no primeiro link da descrição, antes que ela saia do ar. Agora, para você entender como o Dryall pode se tornar o futuro da construção em um mundo onde a industrialização do setor da construção civil está em alta, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te conto. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Obrigado! 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 Legenda por Sônia Ruberti